Olá pessoal, tudo bem? Engenheiro Roberto Vaz da CEPO Desc. Estou aqui na obra de demolição dos galpões para a construção do novo Cefide aqui no terreno da escola Deise Verne Salles. E a obra se encontra nesse estágio aqui. Apesar da chuva, que hoje está caindo uma chuvinha, já faz uns dias que está chovendo, o pessoal deu uma paralisada na obra. Mas vocês podem observar que a parte do telhado e das paredes já foram demolidas. Estamos agora nessa parte estrutural, que tem que ter um cuidado redobrado aí. Mas a obra segue, e assim que o tempo melhorar, o pessoal retorna para cá para cumprir essa última parte aí, que é realmente a demolição efetiva dos galpões. Lá no fundo, aquele galpão é desmontado, porque é uma estrutura pré-moldada, e esse aqui provavelmente vai ser literalmente demolido. Vocês podem acompanhar as imagens aéreas de drone para dar uma olhada, ver como é que está em relação a 15 dias atrás. E a obra segue, como eu falei, apesar da pandemia, a engenharia da UDESC está aí tocando serviço. Vocês podem acompanhar e ver aí no vídeo aéreo do drone. Dei uma paradinha na chuva, aproveitei para fazer essa filmagem. Em breve estaremos com mais essa obra concluída. Para vocês que acompanham aí o Comunica UDESC, um abraço a todos. Vamos tomar cuidado, usar máscara, aquela coisa toda. A pandemia ainda continua nos afetando. Mas a gente vai seguindo o serviço dentro do possível, dentro das normas de saúde. E fica aquele abração aí para vocês. Obrigado por curtirem o Comunica UDESC. Tudo de bom. Até o próximo Comunica UDESC. Tchau! Comunica UDESC.